Ei você, você realmente conhece o Edmer? No vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas curiosidades e fatos sobre ele que mesmo ele sendo um dos mobs mais antigos do Minecraft, eu aposto que você não sabia. Mas antes de começar o vídeo eu gostaria de fazer um convite pra você. O meu nome é Dil e a gente tá com a missão de juntar a comunidade de Minecraft Bedrock que é a maior comunidade de Minecraft do mundo. Então se inscreve aqui no canal e bora fazer isso acontecer porque a gente tem que se unir e mostrar a força da nossa comunidade. Ah, e uma coisa bem legal também é o seguinte, hein? Pra você ter um dia nota mil só com o vídeo do Dil. Quem já é inscrito sabe disso. Todo dia às 9 horas tem vídeo aqui no canal. Então se inscreve e vem fazer parte dessa história comigo. Te vejo aqui nos comentários. Agora sim, bora pro vídeo. A primeira curiosidade que eu tenho pra te falar sobre o Ender é que no Minecraft Bedrock, que é essa versão que a gente tá jogando aqui, ele não fica preso no barco e ele pode teletransportar a hora que ele quiser, cara. Olha só que coisa mais bizarra, ó. Olha lá, ele tava dentro do barco, mas ele pode teletransportar a hora que quiser. Isso também é o seguinte, galera. Só de você prender ele ali no barco não quer dizer que você vai conseguir acertar ele com arco e flecha e com o tridente, né? Porque quem já joga Minecraft há muito tempo sabe que se você tentar acertar o Ender ali com um arco e flecha ou um tridente, ou até mesmo um tiro de besta, você não vai conseguir acertar. Porque ele vai teletransportar antes de você conseguir, ó, bater nele. Quase, cara. Mas você nunca vai conseguir. No Minecraft Java tem uma coisa, mas que não existe no Minecraft Bedrock. Fica aí de aviso que é o seguinte, ó. Você tá vendo essa teia aqui? Maravilhosamente. A gente vai pegar essa teia e vamos spawnar o Ender aqui. Olha, presta atenção que esse Ender tá ficando atoladinho igual aquela musiquinha lá atrás. Nossa, eu tô ficando velho, cara. Tô ficando velho. Tá ficando atoladinho aqui. E no Minecraft Java ele vai ficar preso esse bloco independente do que aconteça. Menos se você der uma flechada nele ou jogar uma garrafa com água. Já no Minecraft Bedrock não funciona dessa forma. O Ender, ele é um anarquista. Ele mesmo que no bloco de teia ele sai, ele sai transportando pra todo lugar, não fica dentro do barco. Mas tá aí uma curiosidade que é interessante pra você. Se você quer prender o Ender aí no seu mundo survival no Java, é só colocar ele aqui numa teia que ele vai ficar lá parado pra sempre. Ou até tomar uma flechada, né? Melhor, pra esquivar da sua flechada. O item 3 dessa lista é uma curiosidade muito interessante, principalmente pra você que quer fazer ou já fez uma farm de Enderman, tá? Não é todo bloco que o Enderman vai teletransportar. Por exemplo, o vidro mesmo é um bloco que ele não vai teletransportar pra nenhum lugar. E no Minecraft Java, a gente sabe que a distância, tipo assim, para o Enderman poder teletransportar é de 64 blocos. Ou seja, se não tiver em um raio de 64 blocos, um bloco que ele consiga teletransportar, ele vai ficar aqui parado, mesmo se você mandar alguma coisa nele. Por exemplo, flechada, esse tipo de coisa. Ele vai tentar fugir, mas vai voltar pra esse bloco, ó. Aqui, no caso, no Minecraft Bedrock, como eu disse pra vocês, eles são extremamente anarquistas, né? Então, mesmo não terem nenhum bloco perto, ele teletransporta lá para baixo, cara. O que não faz sentido nenhum. Mas é Minecraft Bedrock, a gente sabe como é que funciona, né? E por falar em vidro, galera, uma coisa também que poucas pessoas sabem, mas você não consegue ativar a raiva dele estando atrás de um vidro ou de blocos transparentes. Por exemplo, a folha, beleza? Você olha no olho dele, mas se eu tivesse no survival aqui, eu não ia atiçar a raiva dele. Inclusive, isso também acontece quando você está equipado com uma abóbora. Por exemplo, essa abóbora entalhada aqui na cabeça. Agora, se eu spawnar ele aqui, vou até mudar meu modo de jogo pra spawnar ele aqui. Mesmo se eu olhar no meio dos olhos dele, ele não vai ficar nervoso comigo, você viu? Se você fizer isso atrás do vidro, também não vai. A próxima curiosidade dessa lista que você não sabia, peraí que a gente tem que chegar no chão, beleza? É o seguinte, se você pegar uma poção arremessável aqui, ó, da invisibilidade e jogar em um endemium. Vamos jogar nesse aqui. Olha só o que vai acontecer, vem cá. Ele vai ficar todo invisível, mas os olhos dele... Cara, isso aqui é muito engraçado, é muito bizarro, cara. Fica uns olhos voando assim, sacada, velho. Deixa eu jogar esse aqui também, olha lá, com o bloco voando, fica muito bom. Durante todo o período da poção. E também as partículas vão continuar mostrando ali. Peraí que isso... Ah tá, eu peguei também o efeito da invisibilidade, ó. Olha lá, olha os olhos dele, que bizarro, cara. O bloco voando. É muito bizarro. Ah, e por falar em olhos dele, você sabia que quando ele foi adicionado no Minecraft, os olhos do Endemium não eram roxo, eram verdes? Inclusive, uma outra curiosidade é que também quando ele foi adicionado, como ele não tinha nenhum barulho, nenhum som de mob ainda, ele tinha o mesmo som que um zumbi. É, cara, um zumbi normal, um zumbi, esses zumbis funda mole que a gente já conhece. Pois é, ele tinha o mesmo som. E o Notch, quando tava fazendo ele, ele queria que fosse bem assustador, igual o Endemium normal mesmo, sabe? Aquele Endemium meio mitológico, assim, que você não pode olhar pra ele e tal. E basicamente, ele utilizou a inspiração pra poder construir o Endemium. Tá, Jill? Mas qual que é a novidade nisso? Isso a gente tá careca de saber. Pois é, galera. A novidade disso é o seguinte. Quando ele adicionou o Endemium pela primeira vez, o Endemium não tinha esse efeito de quando você olhava nos olhos dele, ele ficava nervoso e tremia e ia até você. Você olhava nos olhos dele, mas ele só ia até você e dava um ataque, beleza? Bom, agora não. Agora, quando você olha nos olhos dele, tem essa música pra te deixar apavorado. E também, cara, ele fica tremendo, meio que de raiva, com vontade de te pegar. Viemos aqui pro Endy uma das casas do Enderman, né? Ele tem outras casas também, como no Ned, ele spawna no Overworld. E um fato bem interessante é que ele é o único mob que spawna em todas as três dimensões do Minecraft. Não existe nenhum mob nativo do jogo que spawna livremente. Tá cheio de vaca aqui porque eu coloquei o portal lá no chão, cara. Tá muito bizarro. Mas, enfim. Não existe nenhum mob que spawna em todas as três dimensões no Minecraft sem ser o Enderman. Inclusive, aproveitando que a gente já tá aqui, ó, no Endy, vamos fazer o seguinte, ó. Quando você precisar de pérolas do Endy, um jeito fácil de você matá-los é o seguinte, ó. Você vai fazer uma... um pequeno telhado aqui em cima de você. Você pode pegar aqui, ó, a sua espada. E aí eu recomendo que você coloque aqui, ó, pilhagem na sua espada. Porque ao invés de ter 50% de chance de ter até dois drops, né, duas pérolas do Endy, você dobra isso, você pode ter até quatro pérolas do Endy. E agora, ó, deixa eu sair aqui do modo criativo. É só olhar, atrair e ficar aqui, ó, dando espadada, tranquilo, sem confusão. Tem que tomar bastante cuidado, cara, porque senão eles podem acertar. Nossa, eles podem acertar aqui. Quase que eles já acertam pela beiradinha, fi. Ah, rapaz, tem que tomar cuidado, galera. Tem que fazer um negócio bem pequenininho aí, ó. Por isso que senão você vai morrer igual o Mano Dio aí. Mas vocês viram ali, é só fazer um 3x3 que não vai ter complicação. Aliás, galera, eu recomendo também, é claro, você levar uma armadura pra não dar uma de Kennedy, né. Hashtag, te amo, Kennedy. Equipe Quase. Beijo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Comenta aqui embaixo as curiosidades do Endy que você não sabia. Fala sério, você sabia de todas? Não é possível, cara. Você decorou a wiki. Não é possível que você sabia de todas. Então comenta aqui uma só que você não sabia. Vai dar o braço a torcer. Já deu like, né. Lógico, porque se não deu like até agora, cara, tem que pagar o salário do KB. Ajuda a gente, cara. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Brincadeiras à parte, hein. Te vejo amanhã às 9, porque dia nota mil só com vídeo do Dio. Um grande abraço e fui! Vamos, vamos, vamos tentar acertar o Enderman. Vem cá, vamo brincar. Pimbal. Ah, bubão. Fui fugir de mim. Ah, fui fugir de mim. Cara, nossa, velho. Ele é meio burro, né? Fui fugir de mim, foi na água? Nossa, velho. Ô... Vaca Minion. Chega aqui, chega aqui.